Bom dia, sexto ano, quinta-feira é dia de educação física, professora Mara, professora Juliana. Ah, calma aí, eu, professora Juliana e o Sidney travando na beleza. Ah, o Sidney está então com a gente hoje, faz tempo que ele não faz aula aqui de educação física, mas seja bem-vindo também, Sidney. Sejam bem-vindos todos vocês, estudantes, professores, que sempre estão aí nesse nosso encontro semanal de quinta-feira. E hoje, para a nossa aula de esporte de marca, onde nós falaremos bastante sobre atletismo, nós temos uma professora da rede, Juliana, convidada, que é a professora Márcia Cárter. Nossa, é chique esse sobrenome, repete, repete. Nossa, Márcia, como você é chique, amor. Márcia, você nos ouve? Sim, é Márcia Cárter. Cárter? Então, olha só, eu tentei falar bonito e não consegui. Márcia, eu falando teu nome é uma... Márcia Cárter, né? Aquele sotaque do carioca. Então, vamos lá, professora. Então, fale seu nome inteiro aí, bonito, para a gente. Pode se apresentar para a rede, estão todos aqui te vendo também. Eu sou Márcia Cárter, eu sou professora de educação física há mais de 40 anos e eu atuo na rede estadual. Eu estou na escola Tufimade, na cidade de Mirassol, da diretoria de José Bonifácio. Ah, então é isso aí. Depois vocês vão ver, aí tem um slide também com o nome da professora, escola, diretoria. Então, desde já eu agradeço a todos vocês. E a professora Márcia, ela se comunicou com a gente, né, via a rede social. Mas no passado participou de uma aula nossa, onde falávamos de alguns esportes aí, algumas práticas de esporte, de aventura. E aí convidei novamente a professora, porque ela sempre coloca seu material de atletismo, sempre manda para a gente o que faz e nada como ela hoje para brilhantar aqui com a gente. Então, vamos lá, Juliana. Temos uma habilidade, né, dando sequência que nós estávamos. Nós estávamos falando de esporte de invasão, experimentamos o handball, semana passada foi do futebol e hoje a gente volta aí com o esporte de marca para falar um pouquinho para vocês. Vamos lá, Mara. Então, o título da nossa aula é esporte de marca atletismo. A habilidade que nós vamos trabalhar é experimentar e fruir esportes de marca em invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Isso. Então, hoje, realmente, o nosso maior objetivo aí é conhecer, né, nós vamos ver alguns movimentos desses esportes de marca, assim como refletir sobre a valorização quanto ao trabalho coletivo e o protagonismo exercido neles. Nesse momento que estamos, né, vivenciando a pandemia, alguns alunos, não são todos os alunos que retornarão para a escola, né, para seguir toda aquela questão de protocolo. Então, na verdade, a gente vai deixar que a prática, ela seja exercida mesmo por vocês aí na escola, junto aos professores, por uma questão real de segurança. Nós vamos falar, sim, dos movimentos, das provas que tem, mas por uma questão realmente de, a gente se preocupa bastante com isso, né, Juliana, de passar atividades seguras para vocês. E a gente vai falar, né, de salto, corridas, então é melhor aí com o professor vendo mesmo de pertinho. É muito legal isso, Mara, porque a gente vai falando, vai tendo ideias assim, né, Aí a gente começa a trazer para dentro da nossa casa. Aí eu fico imaginando as minhas três crianças, calmas, né, fazendo determinadas coisas. E aí a gente trabalha esse papel de mãe e professor ao mesmo tempo, e aí a gente determina que algumas situações é melhor a gente fazer na escola, com segurança, mas o conhecimento é bom já ter. Sim, vamos, porque a hora que voltarmos todos ali presencial, a gente vai diretamente para essa prática. Vamos fazer também um menu de conteúdo direcionado para o atletismo, mas vai ficar tudo muito mais fácil. Problematização, aquela pergunta da aula de hoje. Tendo a vivência na escola de jogos e brincadeiras, em que você corre, salta e lança, como podemos pensar nessas práticas para o esporte propriamente dito? Como acontecem o trabalho de equipe e protagonismo para esses esportes? Sexto ano, Juliana, a gente tem falado bastante das brincadeiras, não foi? Nós viemos aí nesse bimestre, esse começo de bimestre, falando disso, de brincadeiras, de alguns jogos. Mas correr, saltar, lançar, arremessar, isso não é de hoje que a gente faz, né? Não, é engraçado que a gente quando vê uma criancinha ali, né, começa a dar os seus primeiros passos, ela já começa a querer correr. Antes de andar, quer correr. É isso. Então, essa prática, ela já existe há muito tempo, certo? Exatamente. Então, a gente vai para a primeira interação aí, para eles entenderem o porquê que a gente denomina esse esporte. Então, vamos lá. Sobre que tipo de esporte falamos? É o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Patinação de velocidade e todas as provas do atletismo, como remo, ciclismo e levantamento de peso. Então, vamos lá, Juliana. Estamos falando de esporte de marca ou esporte de invasão ao territorial? Então, vou pedir para os nossos estudantes enviarem lá as mensagens para os seus professores, para que eles enviem aqui para nós e que a gente possa dar o crédito, né? Falar bem bonito o seu nome, o nome do seu professor e o nome da sua escola. Pode mandar o nome da cidade também, né, Mara? Pode, pode mandar. Temos a professora Marcia, que é de Mirassol. É gostoso a gente ter essa interação com o estado de São Paulo inteiro. Não vou falar Brasil, tá? Não, não. Fala Brasil. Oi, Brasil! Vou sentar, então. Vamos lá. Senta, senta. Vamos aguardar as respostas aí. Senta um café? Não quero um café, não. Eu quero a resposta. É esporte de invasão ou é esporte de marca? E aí, Juliana? Vamos lá. A aluna Giovanna, da professora Euseli, falou letra A, esporte de marca. A Maria Fernanda, da professora Adriana, esporte de marca. Marca Adriele, da professora Renata. Marca. Então, vamos lá. É esporte de marca, sim. Ela tem essa denominação devido à característica. Sempre são pensados em valores números aí, né? Determinar o menor tempo ou mais distante. E é muito diferente do de invasão, nesse caso, né? Que a gente já tem falado e nós falamos bastante do handball. Vimos o futebol também, que era uma outra proposta de uma das habilidades. Então, acertaram aí, Juliana. Sabendo, então, o que é um esporte de marca, me diga qual ou quais você já praticou. E aí, daqui a pouco, a professora vai entrar aí para falar com a gente também. Estou de olho. Vamos lá. É, calma, Marca. Não mandaram ainda. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Vai, fala você. Qual que você praticou? Conta para mim. Eu corria bastante. Eu fazia... De quem? Não, eu corria mesmo. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei para um... Faz tempo. Quando eu entrei para uma equipe, nós corríamos mesmo. Eu praticava, né? Essa competição. E olha, eu tenho algumas medalhas referentes a esse esporte aí, a corrida. Ô, Mara, eu fiz faculdade no lugar onde o nosso amigo aqui da produção sabe onde é. Faz faculdade, ó. O segundo grau técnico, que é o nosso ensino médio, lá na Universidade Castelo Branco, em Realengo, Rio de Janeiro. Lá tinha uma pista, assim, tipo, pista enorme, profissional, tudo. Então, a gente praticava muito todos os esportes. Todos os esportes. Então, não que eu seja boa em todos, sabe? Mas eu já vivenciei todos. Mas não tem medalha, não. A medalha deixa que você é. A pergunta é mesmo essa, né? De ter vivenciado. Então, vamos lá. Então, o meu era o atletismo mesmo e eu ia para esse lado da corrida. Então, vamos lá. Professor Fábio falou lançamento. Professora... Calma. Professora... Professor Valdereis? Deve ser professora, Valdereis. É, Valdereis. Ou professora. É. Da escola Costa Galvão. Falou... Esporte de marca, ela estava falando do anterior. Calma. Corrida na... Corrida. Ah, o Gustavo. Aluno. Achei o aluno. Corrida, Gustavo. A da escola Carolina Serafim, de Rio Claro, da professora Cebele. Ele fez corrida também. Então, a minha corrida... Então, aí a gente tem as modalidades, não é, do esporte. Aí, por exemplo, eu não fazia corrida de velocidade. A minha era ali, a de resistência. Então... Longo percurso. Longo percurso. Elas têm diferenciações. Tá certo? E aí, a gente vem para alguma delas. Olhem comigo aí no slide. A gente tem, inclusive, um corredorzinho. Ficou bonito, hein? Né, Juliana? Ele é bonito, ele é bonito. Então, aí nós temos as provas de pista, as provas de campo, as provas combinadas. O pedestrianismo. Eu sempre enrolo aí nesse nome, mas são realmente as de marcha, né? As provas de caminhada aí. Repete essa palavra. Melhor não. Porque o Sidney fez assim, ó. Vamos lá, Sidney. Aqui, ó. Pedestrianismo. E aí, a gente vai chamar a professora Márcia para falar brevemente como que ela apresenta essas modalidades aí para os alunos agora, né? Ela também está na mesma situação que todos os professores, mas professora Márcia, vem aqui com a gente. E como que você apresenta ou apresentou, né, essas modalidades para os seus alunos na escola? É, então, no momento a gente está online, né? Eu ainda não comecei. Mas eu sempre passo o trabalho que eu já fiz com os alunos. Inclusive nessa escola, né, que eu já estou há um tempo. Então, eu vou falando para ele. Olha, pessoal, eu fiz esse trabalho, né? E no ano retrasado, a gente conseguiu o trabalho com o sexto e sétimo anos. Eu consegui até participar de competições, né, com esses alunos. Então, gente, o trabalho que eu faço, eu falo sempre. Eu sempre trabalhei com atletismo, mesmo sem ter turma de treinamento. Porque eu acho que é um esporte base, né? Ele busca tudo. O atletismo tem que fazer. Então, em alguma, qualquer atividade que você vai dar, um aquecimento, tem a corrida, tem salto, tem lançamento. Então, a gente, eu costumo passar para esses alunos. Então, isso vem há muitos anos, né, que eu faço com os alunos. Cada escola que eu passo sempre tem o atletismo. Sempre tem o atletismo. E, assim, o que eu passei, né, o que muitos professores passam é a falta de material, né? A falta de estrutura. Então, o meu trabalho no atletismo sempre foi improvisado. Sempre, tá? Eu tive uma aluna que foi terceiro lugar do estado em salto triplo. E eu treinei ela num campo. Professora. Num campinho. Professora, isso a gente sempre fala aqui, não é, Juliana? Da questão da gente fazer as adaptações, inclusive de materiais. Isso. Porque essa questão, ela é importante mesmo, né? Tem escolas que tem quadras maiores, tem escolas que tem quadras menores, tem escolas que tem quadras, tem escolas que não tem. E aí, a gente vai adaptando nos espaços e nunca deixar perder isso que você falou, né? Deixar de trabalhar o atletismo. Então, a gente tem um momento, então agora a gente está trabalhando essa habilidade. Vai todo mundo começar aí, não é? Com essa habilidade. Mas, é o que você falou. A gente vai colocando o atletismo no dia a dia, nas tarefas, nos esportes, nas atividades. Tchau, 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 tchau.